A função do tônico, gente, é mudar visivelmente a aparência da pele e, segundo, causar o restabelecimento do pH fisiológico da pele, tá? A função principal do tônico é essa. Quando a gente utiliza o sabonete, né, o sabonete ele tem uma função, ele pode até ter um pH um pouco mais elevado, né? Não digo que ele não possa ter um pH diferente não, por quê? Porque a função dele é tirar a sujidade da pele. Então, ele precisa abrir ali um pouquinho os ósseos, tirar a sujidade, né? Então, por isso, ele pode ter um pH um pouco maior, porque faz parte da função dele. A questão é, ok, ele usou o sabonete, né? O pH da pele subiu. Só que, pra sua pele ser saudável, o pH médio, tá? Médio é 7. E como é que eu vou trazer esse pH de novo? Eu posso pular pro hidratante? Não posso. A etapa que vai me trazer esse reequilíbrio de pH é a etapa do tônico, tá? Então, o tônico, além disso, de equilibrar o pH, né, eliminar toxinas, ele ainda melhora a microcirculação, ele refresca a pele, tá? E, assim, depois da tonificação, depois que o pH da nossa pele tá equilibrado, aí sim, ele pode receber outros tratamentos faciais que venham depois, né? Os protetores, né, os serums, os cremes anti-aging, etc. Então, e grande parte dos tônicos, hoje em dia, eles têm fitoterápicos. Então, o tônico, de forma geral, ele serve pra isso. Equilibrar o pH da pele.